O governador foi recebido com honrarias na sede da PM no bairro Icaraí, em Divinópolis. Durante o evento, Zema fez a entrega de 29 viaturas para a Polícia Militar, como parte de um processo de renovação da frota. São veículos que facilitam a vida do policial. Estamos procurando manter as viaturas dentro de um período de vida útil, adequado, para que ninguém que faça uso das mesmas comece a enfrentar problemas com carros mais antigos. No evento, com a presença de várias autoridades, o governo lançou o Programa de Inclusão de Egressos do Sistema Prisional, que vai oferecer capacitação profissional para cerca de 300 pessoas que acabaram de sair da cadeia. A sociedade tem um certo preconceito, é natural. O cidadão que praticou um crime, ele vai se empregar. Aquele que nunca praticou uma infração penal e aquele que já praticou, obviamente, você é um sujeito que nunca tenha praticado. E a ideia do governo é essa, é a ressocialização. Então, a finalidade desse programa é trazer de volta essas pessoas ao mercado de trabalho. Na prática, a gente tem um núcleo que dá assistência total ao egresso. Então, parte psicológica, procura de mercado de trabalho, tudo que tiver necessidade vai ser feito aqui. A situação da saúde pública também foi bastante discutida no evento. O governador Romeu Zema disse que nos próximos dias vai assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, na intenção de acelerar a retomada das obras do Hospital Regional de Divinópolis. Mas não marcou a data de quando a construção deve recomeçar. Zema explicou que a doação do terreno do hospital para o governo do Estado, aprovada pelos vereadores de Divinópolis no início do ano, ainda precisa ser autorizada pela Assembleia Legislativa. Mas entraves burocráticos estão atrasando o andamento do processo. Quando você vai retomar uma obra, é muito mais difícil do que iniciar uma obra do zero. O prefeito está aqui me acompanhando, sabe que teve de passar pela Câmara dos Vereadores, teve de ser sancionada pelo Executivo, e nem a Câmara, nem o prefeito fez isso em uma semana, não. Porque depende de muita análise, de pareceres jurídicos, etc. Zema disse que 150 milhões de reais já estão em conta para concluir as obras da unidade, que vai ter mais de 200 leitos. O dinheiro está numa conta corrente e esse hospital está garantido. Segundo o governo, com a assinatura do TAC, vai ser possível retomar em breve a construção do Hospital Regional de Divinópolis. Temos que lembrar que para a estadualização são duas etapas, a Câmara dos Vereadores e a Assembleia Legislativa. A gente não esperar isso acontecer e não depender também de uma aprovação legislativa, a gente conseguiu ontem, em prazos de fora, assinar um documento que vai nos permitir a transferência do imóvel. E com a transferência do imóvel para o Estado, a gente poderia, sim, iniciar as obras. Então, essa é a expectativa nossa, uma novidade, a gente fazer também em Divinópolis a transferência do imóvel e assim a gente conseguir iniciar a obra antes mesmo da estadualização e a gente fazer a transferência da posse da estadualização no momento até posterior ao início da obra. A gente ganhar mais tempo e já está demorando muito essas etapas e a gente achou esse caminho. Ainda no evento, a Prefeitura de Divinópolis não escondeu a frustração por não ouvir a data de retomada das obras do Hospital Regional. A gente esperava, pelo menos, a assinatura de um despacho governamental autorizando realmente que todas as tratativas fossem feitas. Me pediram para estar, semana que vem, em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado, para a gente poder estar sentando junto com o Ministério Público para poder estar fechando um acordo, para podermos ter essa ordem de serviço. Então, eu espero que realmente a gente possa, na semana que vem, dar notícia diferente para Divinópolis, porque, infelizmente, falar até o final do ano não é o que o povo de Divinópolis, nem o prefeito, nem eu, esperávamos realmente nesse momento. O que a gente precisa é de obra iniciada, de um hospital pronto, para a gente resolver a situação não só de Divinópolis, mas de toda a região. Então, a gente não fica muito feliz com a notícia que foi dada por enquanto não. A gente não fica muito feliz com a notícia que foi dada por enquanto não.